É isso aí rapaziada, começando o vídeo pra vocês já com uma entrega do iFood na tela É menino, começando o vídeo pra vocês com uma iFood na tela Ó, aqui falou que o pedido já tá pronto, tá no mercadinho do iFood É aqui do lado aqui ó Vou mostrar pra vocês aqui, é que é aqui do lado Eu nem sei se foi R$100 a taxa Acho que foi R$6 a taxa deles aqui Ah, os caras ficam fixos aqui, sem garantido, sem nada, Aurélio Ah, meu, os caras se garbam ainda Vamos ver como é Falou que já tá pronto, né? Vou mostrar pra vocês aqui Ó, falou que já tá pronto Vamos ver se tá pronto, né? É, até que não demorou mesmo não o pedido, né? A saída do pedido não demorou não Só que o iFood já tá começando a exagerar Começou com uma coisinha Já carreguei carvão daqui, saco de carvão Né? Agora já é Corona Cerveja Corona aí, né? E mais um... Não sei o que que é isso aqui que tá aqui dentro É food Mercado Pra entregar lá perto do Ontal E é pra onde eu queria ir mesmo, né? É na 252 Vamos que vamos, né doidinho? Primeira entrega de hoje aí já do iFood Até que não tá tão pesado não Vamos lá Aí o... O pessoal aqui da OL aqui, rapaziada Desse local aqui Eles ficam aqui É fixo Mas sem receber nada Entendeu? A diferença é que tem um cafezinho ali Não sei se tem banheiro Acho que daí deve ter banheiro Tem água, né? A diferença é só isso Mas garantido mesmo não tem nada Nada, nada, nada É, vamos lá ver o que que vai dar Bora, cabeça Vamos ver se a gente consegue pegar mais alguma entrega hoje, né, rapaziada? É... Liguei a box Até agora não pegou nenhuma E... Essa aqui é a primeira do iFood Tem o quê? Tem menos de 20 minutos que eu liguei o iFood Já peguei uma Vamos ver o que que vai dar hoje, né? Aí, rapaziada Olha o nome do restaurante ali, ó Olha o nome do restaurante Torão Eita, restaurante, velho Doido Torão Grill É É um dos melhores restaurantes Que tem aqui na região da... Da Barra da Tijuca Torão Fala aí, meu diretor Oi, você? Sou eu, cara Ô, rapaziada Agora que eu tô vendo aqui não tem nem... Não tem nem... Nem no apartamento tem nada Já vai começar a semana com a geladinha, né? Qual o seu código, meu brother? Quatro, meia, três, meia Aqui é o Raquel Machado Quatro, meia Quatro, meia Tô, que nem errado É, tranquilo Isso aí, meu chefe Valeu, obrigado, hein? É, rapaz O iFood imitou a DAC agora É, mas de primeira Só a DAC tinha esse negócio de 15 minutos Agora o iFood imitou Tá imitando a geral É o mercadinho deles escondido aí É É Pegou a DAC A DAC tem o mesmo mercadinho escondido É Ah, daquele mercadinho do 71? É Ó o nome, 71 O nome do iFood, 71, meu Até o depósito do iFood é do 71 Tem que ir pra não chorar, né? Valeu, chefe Valeu, brother Eita, menino brabo Rapaz, não é que é mesmo, cara? Eu não tinha parado pra Pra analisar que o número do depósito lá do iFood é 71 Rapaz Olha aí, 71 Ai, vamos que vamos Vamos ver se a gente consegue pegar alguma por ali pelo Dental, né? Vamos lá Pra analisar que o número do iFood é o que 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 é, o que é 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 o que é. O que é isso?